Neste momento, convido para fazer uso da palavra o Vice-Presidente do BRDE, representando o Governo do Estado, o Sr. Odacir Klein. Meu bom dia a todos os presentes. Eu estou com uma relação aqui de autoridade por cumprimentar que a minha assessoria me passou a pouco. Todos amigos, todos aqui presentes, todos já mencionados pelo cerimonial, e sei que todos se sentirão homenageados, eu o saudando, saudando a uma pessoa aqui presente, que demonstra, neste momento, que nós podemos ter interesse público independentemente de estarmos representando entidades, de estarmos no exercício de mandatos, de estarmos na direção das instituições, como eu estou, sempre que, pelo que fez, pelo espírito público que tem, pelo que fará, ainda por hoje, nosso Rio Grande do Sul, todas as autoridades se sentirão representadas, e eu a saudando, saudando o ex-presidente da Assembleia Legislativa, e o deputado Ivarco Avela. E sou aqui representando o governador Sartori. E, às vezes, essa representação é meramente formada. ontem, num evento que houve no Palácio do Lançamento, num congresso de mili-souro, que haverá, em setembro, em Rio Grande do Gonçalves, eu disse a um governador, que havia acabado de receber a informação de que eu deveria representá-lo nesse evento. E ele me disse, eu estou muito sentindo em não poder me parecer. todos nós conhecemos o Sartori, o Sartori é muito de deixar transparecer seus sentimentos na fisionomia. Ele ontem não pôde comparecer nem à posse da presidente da Federação, por ter que fazer uma viagem, e não tinha condições de estar aqui presente. Então, eu não estou aqui na mera representação formal do governador. eu estou fazendo aquilo que ele me pediu que fizesse, trazendo um abraço muito afetuoso e muito respeitoso a todos, pelo que nós hoje estamos aqui inaugurando. O deputado Juliano se referiu às dificuldades que encontra quem ousa empreender e às vezes a burocracia faz com que não tenha condições de avançar na medida desejada. O papel do poder público é papel de aglutinador, como disse o representante da Secretaria de Minas de Energia, e papel de coordenador de atividades e até normatizador. Mas é fundamental que nós tenhamos condições de fazer com que a iniciativa privada tenha espaço para se desenvolver. Eu tenho muita alegria, eu tenho aqui, de estar aqui participando de um evento em que a Creeral recebe a responsabilidade de administração com participação minoritária no capital do evento, mas pela sua credibilidade recebe esta incumbência de administração porque eu fui um dos criadores da Creeral. a Creeral foi criada em 1969. Eu era um garoto de 25 anos de idade, fui eleito prefeito Getúlio Vargas em 1968 e minha origem era o cooperativismo. E aí eu fui procurado para ajudar naquele impulso inicial para que houvesse uma cooperativa de letrificação ajudando a fazer com que a energia chegasse à luz, chegasse às casas e aos estabelecimentos dos produtores. E hoje eu vejo a Creeral com essa pujança, com essa força e com essa respeitabilidade numa demonstração de que esse esforço conjunto de cooperação, cooperação que não é corporação, hoje nós vivemos problemas muito sérios porque as corporações cada uma olha para seu umbigo e para seu interesse e diversamente e diversamente do espírito de cooperação às vezes não querem resolver os problemas em conjunto. Operativo foi cooperação e aqui nesse empreendimento meu caro Léo Balistrelli está encontrando a ousadia do empreendedor privado empreendedor privado que assume riscos muitas vezes se é crítico daquele que busca através do investimento privado resultados ao ferir renda o investidor privado bem intencionado é um assumidor de riscos que é exatamente o que vocês estão fazendo com o objetivo de fazer com que nós tenhamos energia límpua que nós tenhamos energia renovável tenhamos condições de fornecer luz fornecer energia à população o BRDE no qual transitoriamente eu estou tem muito orgulho em poder participar de atividades dessa natureza eu vejo o padre aqui presente e tenho certeza de que todos devem estar lembrando que cada um de nós segundo a parábola dos talentos recebemos talentos que não podemos pedrosamente enterrar temos que colocá-los a produzir no interesse do nosso senhor e o nosso senhor é o interesse público nós que estamos no BRDE temos a responsabilidade de ajudarmos na promoção do desenvolvimento são os talentos que nós recebemos para serem colocados exatamente na geração de renda de empregos e dos recursos tributários por isso representando o governador eu quero cumprimentar a todos os que tiveram coragem aos que ousaram aos que investiram aos que vão administrar algo que é dignificante e em nome dos integrantes do BRDE que aqui estão presentes eu quero agradecer a oportunidade que o banco teve de ajudar investindo e fazendo com que nós possamos ter esse passo importante nessa geração repita de renda de empregos de tributos e de bem-estar social muito obrigado 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 Obrigado.